Não conseguia dormir. Fiquei pensando no trabalho que teria no dia seguinte. Depois de todas as histórias que ouvi sobre aquele lugar, sobre criaturas cruéis, mortes, desaparecimentos, não paro de imaginar como seria esse lugar tão misterioso. Mas será que essas histórias são verdadeiras? Tá lá, menininho, sou eu aqui, o guru dos games. E eu vou apresentar pra vocês ali, ó, o game designer e direção Jaziel Macedo, modelagem e animação Caio Lúcio e Jaziel Macedo, efeitos sonoros, programação Jaziel Macedo, narração Cristóvano e Alexandre e analista de qualidade Roberto Caetano. Olha só que beleza, um jogo brasileiro de terror. Primeiras impressões, você pode clicar no link da descrição do vídeo, baixar esse jogo pelo Mediafire, joga aí na sua casa, e vem com o guru dos games. Tá escrito pra não entrar, mas é óbvio, fucking óbvio que nós vamos entrar. Somos a Graças Master, estamos de peito aberto. E queremos ver jogos brasileiros bons aqui, visão, andar, pular, interagir, e aquela velha coisa sertaneja. Ligue o gerador para iluminar a estação. Que lindo ler tudo isso em português, eu gosto disso, olha. São Pedro, destino colorado, linha 1 vermelha. Gerador, cuidado, risco de morte. Tá bastante escuro. Sinto a brisa, a brisa do capeta. Trovão, toda a climatização. Começamos bem, o jogo é boba. Falta uma válvula para ligar o gerador. Uma válvula para ligar o gerador aqui. Vamos pegar esse item com a letra E de elefante, com F de faca. A válvula reserva está na sala da administração. Administração, somente pessoas autorizadas. Vamos nessa que é bom a beça. Clima de ETT. Extrema tensão total. Trovãozinho. Proibido fumar. Parece que estamos na cidade de São Paulo, se não me engano. Não conheço essa estação, mas tudo bem. Vamos subir, seguir. Não deixe ele te ver. Ele quem, hein, cara pálida? Tem alguém aqui nos acompanhando? Violinos estringando. Mictórios sujos. Câmera muito em close. A coisa está começando a se... Marcas de rebosteio na parede. Aqui é o banheiro masculino. Vamos ver as champolas no feminino. Está caindo gotículas no banheiro feminino. Gotículas. O que eu faço com essas gotículas? Nada? Nada. Não dá para interagir. Eu sou uma menina. Eu faço xixi sentado. Chega de brinque. Estamos no clima de ETT. Extrema tensão total. E o que? A administração aqui que ele falou, que é no banheiro. Eles fazem a administração onde as reuniões defecando. Fezes. Fezes. Que a seta está apontando para cá, mas a actuary, na verdade, deve ser para cá. Então vamos seguindo aqui. E para abrir. Entrada somente de pessoas autorizadas. Aqui tem uma porta muito suspeita. Só que ela está trancada. Vamos nessa então. Trancada, fuckers. Porta trancada. Nossa, que breu, velho. Vamos ver se a gente acha a chave, né? Que é o mais óbvio aqui. Vamos entrar aqui. É, satanga. Está tudo trancado ali, ó. Temos uma coisa ali que chama bastante atenção. Vocês já me alertaram a não ir atrás de coisas que chamam muita atenção em jogos de terror. Chave da administração. Nesse caso, não funcionou essa máxima. Nossa, mas está um breu, ó. A noite está tão fria. Ah, não vou cantar a música do Daniel, não. Porque toda vez que eu canto a música do Daniel, parece Slender e todas as groseias loucas lá. Jampei. Quero beber o mel de sua boca. Como se bulícia. O clima está ficando triste. Vamos lá, vamos entrar. Abrimos. Ah, que susto, velho. Nossa, passou um espectro maldito do filho do capeta. Do relho. Do fiofó peludo infinito. Gerador 4, 2, 13. 4, 2, 13. 4, 2, 13. Vamos lembrar isso aqui, hein. 4, 2, 13. Eu vou fucking anotar isso num papel aqui. Só um momentinho, hein. Vocês que estão assistindo esse gameplay. Só um momentinho. Espera aí, deixa eu virar aqui. 4, 2, 13. 30 anos que eu jogo jogo de terror e isso nunca me aconteceu antes de eu ter que anotar num post-it lamentável. Peguei a válvula. Que susto esse cara passando aqui, titio. Essa porta continua trancada. Não me faz mais uma dessa aí que eu posso ter um infarto no coração. Que levei um susto mesmo. Tô falando sério. O jogo é bom, hein. Vamos dar o download aí. Vamos prestigiar a galera brazuca. Que tá fazendo aí. Toda a galera. Opa. Que que é isso, meu jovem? Temos uma chave aqui. Pegar a mini chave, né. Que beleza. Temos a mini chave. Temos uma mini bilugo. Uma mini chave. Nunca. Giramos a válvula. E aí? Giramos a válvula. Giramos a válvula. Amarelo, azul. Mostarda, ketchup, maionese. Que que ele falou? Desligue o quê? Ah, falhou, filho. De novo. Ligue o gerador. Oh, man. That was not nice. Não gostei. Não tá funcando. Vamos ver aqui, então. Ah, eu tenho a mini chave. Ah, foi uma anexiação só. É 4, 2, 13. Então, tem que virar nessa sequência. 4, 2, 1, 3. Agora vai funcionar. Ah, shift, correr. Ah, abre. Não, não, não. Porta trancada. Pera aí. O que que é isso, hein? O que que é isso, hein? Tem que ir pra lá. Tudo vermelho. Coisa do capeta, hein? Acabar lá. Ah, e piscirico do capeta. Que que é isso, velho? Oh, oh, oh. Não, 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 não. Que que é isso? Nossa, game over, tio. Você morreu. Morri. O cara veio galopando em cima de mim, muito louco. Se vocês quiserem que eu continue nessa aventura aí desse jogo brazuca, poste nos comentários. Baixe o jogo, divirta-se. Vamos prestigiar os gamers brasileiros. Fique com tudo. Fique com tudo.